Nós estamos juntos! Estamos numa aventura pra ver o que mais a vida tem a oferecer. Claro que é um pouco assustador, mas será que não vale a pena? A gente vai morrer, né? De um tempo! Iluminação! Que lugar é esse? Estamos totalmente perdidos. Cadê a mamãe? Não é a mamãe. Queremos chegar na Jamaica. Tudo bem. Podem contar com a Lelé? Escuta, Lelé. Me chamou de quê? Desculpa, eu pensei que seu nome fosse Lelé. Lelé é meu nome. Por quê? Então, Lelé, olha... O que você me chamou? Desculpa, todo mundo aqui ouviu Lelé? O que foi? Isso não é pela migração, é pela aventura! O que foi tudo isso? Eu não sei, mas você está lascada. O que é aquilo? Pato alohanje. O que é um pato alohanje? É você, temperada com laranja. Tem um mundo inteiro que a gente está perdendo. Quando surge o perigo... A gente não se encolhe. Recarga! A gente vai terminar essa aventura... Louca e maravilhosa. Vocês são uns fofos. Ainda não tomei café. Estou brincando. Será? Hã? Vai, 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 vai! Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho...